Música Estamos de volta com Cultura e Sinóis no Batente aqui na TVC e completando 30 anos, o grupo Expressões Humanas iniciou a sua trajetória fazendo teatro experimental, criado com a proposta de contribuir para a difusão e discussão do fazer teatro e do papel do artista em nossa sociedade Atualmente possui em seu currículo mais de 20 trabalhos ensinando obras de grandes nomes da literatura como Virginia Woolf e Clarice Lispector Assim como também tem um desejo de levantar questões sobre algumas esferas da nossa sociedade que o grupo também aborda temas que tratam, por exemplo, sobre a questão dos povos indígenas entre outros assuntos Um pouco dessa grande história a gente te apresenta agora Governo do Ceará, Secretaria da Cultura do Estado do Ceará e Porto Dragão apresentam Minha avó não se declarava indígena Marina Brito Assim como diversas etnias que amargaram décadas e décadas de silêncio como estratégia de sobrevivência Há uma ordem da província que aconselhava a população a degolar quaisquer índios massacraram sua cultura, violaram seus territórios e afirmaram oficialmente não haver mais indígenas no Ceará Tapeba, Tremembé, Xenipapo Canidé, Canidé, Potiguara, Tabajara, Calabaça, Cariri Povos indígenas do Ceará decidiram assumir uma nova forma de resistência A afirmação de sua identidade indígena e a luta pela demarcação de suas terras Ao romper o silêncio Desafiaram na PP Tela Branca Expressões Humanas Imagens de Fortaleza Queremos entrar na sua casa Um pedaço de poesia é o que queremos trazer Estamos, parece, no meio de um grande desconhecido Isolados Mas isolados mesmo A gente pode pensar a vida como a arte do encontro E a arte que é feita de encontros, trocas e cheiros Como fica a arte em tempos de isolamento? Bem, o Porto Dragão, junto com a Prodance E o Levante Teatro de Grupo Convida Inspira você a pensar em nós Nesse batente da vida que segue Juntos e separados Nessa arte tão pulsante E tão viva diante de tudo Porque apesar dos perigos Somos nós no batente Vieta da série Nós no batente Imagens aéreas de Fortaleza Fachada do Teatro José de Alencar O título da série surge sobre imagens de artistas Durante suas performances e entrevistas Tela branca, fotos O grupo começa com 25 pessoas Não era ainda o Grupo Expressões Humanas Era 25 pessoas na ponte metálica Com vontade de fazer teatro E essa galera vinha das áreas Da área de humanas Vinha da área de artes plásticas Da música E umas duas ou três dessas vinte e poucas pessoas Tocando violão na ponte metálica Tinha feito teatro O CAD E a gente foi Ele é aquilo Começou esse grupo a se encontrar Levar exercício Levava música E nessa brincadeira Que durou alguns meses Os exercícios chamam Está a questão da biodança Total Porque eu fazia biodança na época Eu estava quase me informando em biodança E aí muitos dos exercícios que a gente fazia na biodança Eu fui levando para o teatro E no primeiro momento era a Elô que tinha feito mais teatro A Elô que comandava mais ou menos Com o Marcos Miranda Com o Marcos Miranda Eu lembro que a Elô falava muito isso Que ela tinha feito muito Com o Marcos Miranda E o Roberto Fefre Exatamente Então a Elô trouxe essa experiência com o Marcos Marcos Miranda Com o Fefre E aí depois assim naturalmente Isso foi muito natural mesmo Eu fui escrevendo um texto Primeiro que se transformou no primeiro espetáculo do grupo Um texto que eu escrevi, levei E eu e a Elô fomos meio que segurando esse grupo Fotos dos artistas em cena E de reportagens de jornal Irê, Murilo e Marina Estão sentados no chão Com fotos e recortes de jornal ao seu redor Desse grupão ficaram seis pessoas na época E a gente fez uma reunião e resolvemos Agora nós vamos montar um grupo e vamos continuar Eu não tinha nem ideia realmente de como A gente não pensava no futuro A gente queria fazer teatro E como na época também E aí isso é muito bacana da gente falar Estou falando de uma pós-ditadura A gente está falando Pós-ditadura sim Mas já era uma bem pós Mas assim, não existia a repressão Mas não existia também nenhuma política pública Pensando a cultura Isso é muito bacana da gente falar também Porque tudo isso que a gente tem hoje Foi muito construção dessas pessoas Que faziam teatro e que queriam viver de teatro Foto Gente, isso daqui é muito, muito o teatro Que não que hoje a gente não trabalhe na precariedade Na precariedade Mas esse fundo pintadinho é muito essa coisa E isso era um... Murilo, exibe uma foto Da mãe da Elô que ela roubou o lençol Para refazer o cenário Então era nessa situação que se trabalhava na época É muito bacana de ver Nesse período, olha A gente fez isso em Guaramiranga E a estreia desse espetáculo O Velho Mundo Novo E a Nilde Nilde Ferreira Que fazia parte de um grupo O Cangalha O Cangalha Lá de Guaramiranga Manda uma cartinha para a gente Dizendo assim Eloísa, que é Helô E demais expressionistas Aí estão em fotos Algum momento nos quais Nem vocês que fizeram Nem nós que vivemos Esqueceremos Guarde como elo Como ponte das expressões humanas A todas as expressões do Acha em Flor Muitos abraços em todo Norte O Cangalha Close na carta escrita em papel branco Com letras pretas A gente nasce Se desenvolve assim O primeiro momento com o Anark Que foi Estreou em 91 Depois a gente entra com o Infantil O Dom Pudê e a Revolta da Natureza Que depois assim Muito depois agora Recentemente a gente fez uma remontagem Mas ele nasce nesse primeiro momento Em 92 É o primeiro espetáculo do grupo Com o texto meu também É muito bacana falar também Que com o Dom Pudê A gente foi a primeira vez Que também nós viajamos pra fora Do Estado Porque a gente recebeu o convite Pra um festival que acontecia No Rio Grande do Norte Em Natal Que eram outras falas E aí a gente viajou a primeira vez Pra fora do Estado Com o Dom Pudê Sabe o que é que eu fico pensando assim? Porque logo o segundo espetáculo do grupo Ele... Eu ainda não tava Eu tô falando aqui Pensando Se a gente for pensar Por que o segundo espetáculo do grupo Vai ser o Infantil? Aí eu fico me perguntando Mas se pensar A Nirvana Tava com o Iago Que é o filho dela Grávida Grávida do Iago Eu acho que Que essa coisa Da necessidade De fazer a coisa Vinha muito E até hoje Da necessidade Do que falar Já tinham duas crianças No grupo Que eram os filhos da Nirvana A Nirvana Eu penso que era Todo mundo ensaiando E os meninos correndo Ficando cuidadoso Nessa foto A Nirvana tava grávida A gente fez uma apresentação No outro dia Ela teve neném A gente fez numa escolinha Numa creche Que a gente foi E no outro dia Ela teve neném Quase que nascia no palco E aqui tá ainda O Yuri pequenininho É muito legal Essa coisa do grupo Com a vida Com a vida Com a vida Murilo está à esquerda Marinho na direita E entre eles É a coisa do planejar A questão do grupo É muito engraçada Porque Outros grupos Que também A gente vai trabalhando A gente vê muito A questão do Não gente Tem que Vamos Tem que aqui Pensar direito A gestão do grupo Porque tem uma gestão pessoal Então nessa gestão pessoal Entra A atriz tal Que tá planejando O teu filho O ator tal Que tá planejando Essa coisa da vida Tá Entrando muito Dentro das emergências Do grupo de teatro Isso Cabe E tem uma folha de pagamento Que tem que dar conta Mas aí Tem uma história Que nesse período Nem se pensava nisso Tinha muito aquela A gente ama fazer teatro E ama fazer teatro E não se preocupava muito Com o dinheiro que entrava Com bilheteria Por quê? Porque todo mundo morava Ainda em carro de pai Tela preta Murilo visto de frente Aí Dentro dessas Questões técnicas Que a gente foi Descobrindo E a gente como ator Descobrindo Junto desse processo De grupo A gente teve vários Atravessamentos Que tudo isso Dentro da formação Da gente De ator Do ator Que se constrói Dentro de um grupo Foi muito importante A construção Desse fragmento Dessa célula Para mim Porque de repente Dentro dessa coisa Da ritualidade Tem também um contato Com o chão Com a pisada Do pé no chão Vem nessa pisada Fixa do chão E ela vem E sobe Então eu tenho Uma energia Que me liga A terra E tem também Uma que me liga Que há o ar E foi isso O princípio Que eu usei Para formar Essa cena Que é do Orlando Eu entrava no estado Entrou no estado Respira E se começa A câmera gira Em todo o meio E mostra a sala Se os amores De Orlando Nada marcaram Por serem somente Serragens e cinzas Não podemos dizer o mesmo Da grande geada Os pássaros Congelavam no ar E caíam como pedras Uma jovem Camponesa Desfez-se em pó Quando a rajada glacial Atingiu seu corpo Numa esquina Os cadáveres Congelavam Os campos Cheios de pastores Lavradores Paredes de cavalos E meninos Exibiam os corpos Que jaziam Amontoados Como espantalhos Todos paralisados Na atitude do momento Um com a mão No nariz Outro Com a pedra Pronta para ser Arreveçada Uma mãe Amamentando Uma criança O rigor Da geada Era tanto Que infelizes Caminhantes Foram transformados Em pedra Que a igreja Apenas benzeu Como relíquias De alguns proprietários Outros Pobres coitados Usados Como estaca Esteio Bebedouro Para o gado Para o gado E enquanto Os camponeses Sofriam Necessidades Extremas E o comércio Do país Estava paralisado A corte A corte Desfrutava De um carnaval De um brilho Máximo E os braços Ele tem pele branca Cabelos curtos Pretos Bigode preto E usa camiseta Amarela Eu acho que a partir Do colégio de direção Que se começa A pensar também Qual a estética Do grupo Qual a pesquisa Do grupo Porque isso foi muito Jogado a partir Do colégio de direção Que eu entrei Em 99 Então eu fiz 98 98 99 Final de 99 Mestre 2000 A gente estava Eu estava saindo Do colégio de direção E todo Essa Esse turbilhão De informação E informações Durante dois anos No colégio Foi sendo jogado Dentro do grupo Então não tinha Como o grupo Não Não pensar Não ser afetado Por isso Então a partir Desse momento Que eram professores Que vinham Por exemplo Eu tive aula Com os Excel Tive aula Com o Boal Tive aula Com o Lume Vários Vários Integrantes Do Lume Então isso foi Cara Um turbilhão De informações Que não tinha como Não refletir No grupo Aí a partir daí A gente começa A pensar Um espetáculo Mais elaborado Em termos de Do que é Que a gente pensa Do que é O cenário Do que é Esses elementos Que compõem a cena Embora as linhas Sejam mais curtas Demoram muito mais Para serem escritas Murilo e Marina Em cena O público Assiste bem próximo A eles Eu mesmo Já fui suficientemente Imprudente Eu tenho estado Muito mal Que posso me admirar De ainda estar vivo Sabe jovem Eu já tive Paralisia Gota Malaria Dormesia Três tipos de febre Uma atrás da outra E aí que tem o coração Dinatado Ainda por cima Eu tenho dores Na espinha Que são indescritíveis Até o nome Começa com dor Dorsal Espinha dorsal Se eu pudesse Eu arrancaria Oferta Eu sinto muito E alguém morreu aqui Para você sentir muito Desculpa Eu acho que o respaldo Enquanto grupo Foi com esse trabalho aqui Fotos Foi com o Marco Naímo Foi o quanto eu falava Um outro grande marco Uma expressão Que foi um bom Esse jovem expressão E foi ousado Era um trabalho De quase Três Gente Duas horas e meia Duas horas e meia Com dez minutos De intervalo A gente fazia O intervalo Num período Num período Que só se fazia teatro Até uns cinquenta minutos Lembra Que era uma coisa Que aí até Essa crítica de teatro Que foi Excelente Fala muito disso A gente quebrou Isso Tinha um intervalo Era muito ousado A montagem Para a época E foi realmente Um marco Do expressão E eu acho Que é o marco E aqui entra a música Marina Aqui é onde entra Entra com força Mas aqui Entra com força A música Enquanto narrativa Sou filho Do vento norte Dois artistas Tocam violão Marina está entre eles E toca chocado Sou pai do mato Ai mamãe Legenda Trilha do espetáculo Larilará Macunaíma Saravá 2002 Atrás deles Há uma parede Com vários quadros Desse lugar Tem essa revestinha aqui também Que é do Mostro de Vida Severina Foi uma das primeiras Grandes produções Em termos de investimento A gente tem Aqui Que é essa O Mostro de Vida Severina Nasce no colégio de direção Mas depois eu tiro Do colégio de direção E leva para dentro do grupo E continua No Expressões Humanas E a gente tem todo Um trabalho De musicalidade E aí eu descobri Esse elemento da música Muito forte A partir daqui E é um elemento Que o Expressões Humanas Passou A pesquisar E a gente desenvolve De forma Muito mais Vertical Assim mesmo De aprofundamento Dentro do Macunaíma Tela dividida ao meio Do lado esquerdo Vê-se Juliana Veras Que toca violão Do lado direito Vê-se Marina O artista é O Atlântico Pacífico Leão O oceano Infera Afoga Devora O artista é O Atlântico Elas estão em locais Diferentes O artista é O Atlântico Pacífico Leão O trabalho Entre a gente Flui rápido Apesar do processo Ser longo Flui rápido Porque a gente Já se conhece muito A gente já Já sabe O feedback existe Quase automaticamente O corpo do Murilo Reage ao da Marina De forma muito rápida Como a Marina Reage ao do Murilo De forma muito rápida Porque já existe Um conhecimento Que é visceral Que é ancestral Sei lá É algo Que se conhece É coisa gente De sala De ensaio É trabalho Dentro de sala de ensaio E eu sou uma defensora Assídua do teatro de grupo Por isso É uma coisa Que me cria um afeto Grande Eu gosto do teatro de grupo Por conta disso Na sala de ensaio Legenda Boneca do espetáculo Yandete Corrá 2018 Marina manipula a boneca Que tem rosto redondo Pele negra E cabelos pretos A boneca está vestida Em seu corpo Que ganha vida Com os braços E as pernas De Marina Apanhe uma folha No chão Dá alguns passos Para E observa A pequena folha A boneca usa A blusão marrom E saia laranja Aproxima a folha do rosto E cheira Caminha para trás Dessa coisa De visitar a dramaturgia Que eram livros Assim Que tremiam na estante De vez em quando E a gente dizia É esse E a gente Começa A visitar A Hora da Estrela Da Clarice E aí O grupo se profissionalizando Tendo Tipo Um projetinho Todo Com design E tal Isso Já 2004 2004 É muito louco Essa coisa Da Hora da Estrela Porque De Macabélias Que a gente Teve Porque A Hora da Estrela Foi o processo Teve Uma vida longa Teve o que? Teve gente Quase recentemente Com o ensaio Para um silêncio Que era de guerra Era o que? Teve uns 10 anos Teve uns 10 anos Então nesses 10 anos Passa pela Hora da Estrela Fotos Começou Sueli Sueli Rosana 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 Rodrigues E Murilo Catiana Eu estou falando Das Macabélias Eu fixo Catiana Monteiro E a Marina E a Marina Que fizeram E a Juliana E a Juliana Não, peraí Não, peraí Rodrigo SM Isso era quando eu aparecia De Rodrigo SM Eu Rodrigo SM Estou esquentando o corpo Para indiciar Esfregando as mãos Para ter coragem Eu sei tudo Pretendo escrever De modo cada vez mais simples O vazio É o tudo Que eu posso jamais ter Mas o vazio Tem o valor E a semelhança Do pleno Então Silencio Quero acreditar Que o silêncio É a resposta Ao meu Mistério Ceno do espetáculo Iandete Corrado 2018 Só para encerrar Esse processo Dos 30 anos A gente encerra Um espetáculo Que eu também Fico muito feliz Assim Algo que inquietava A gente Uma questão Que inquietava muito Que é a questão indígena E aí teve a oportunidade Talvez Eu enquanto diretora Nesses 30 anos Talvez eu tenha sentido A maior emoção Da minha vida Apresentando esse espetáculo Dentro de uma aldeia Indígena Com o depoimento dele No final Foi algo que A gente Termina O Iandê O Iandê O Iandê Nas aldeias Foi algo assim Inexplicável Emocionante Terminou a apresentação A gente Chorando Ele chorando E ele dando depoimentos Belíssimos Sobre o que era Estar vendo Aquele espetáculo Os artistas Dançam circulando Pelo palco Usam máscaras ancestrais Enormes Sobre a cabeça Usam figurinos Em tons de marrom E de vermelho No fundo do palco Há uma cerca de metal Eu descobri algo Durante o processo Desses 30 anos Que eu acredito E que eu luto muito Que é Tentar fazer Com que o poder público Entenda a arte E a cultura Como uma necessidade Básica Da sociedade Como é A saúde Como é Moradia Como é que seria Essa sociedade Hoje Todos dentro de casa Sem ter um livro Para ler Sem ter um filme Para ver Sem ter uma música Para ouvir Sem ter um espetáculo De teatro Um cinema Então eu acho Que isso Traz um questionamento Muito interessante Para a gente pensar isso O momento que a gente Está vivendo agora Da pandemia Calhou De acontecer Justamente nessa pausa Que o grupo fez Pós viagem Nesse momento De aparecimento Nacional Para outros estados Para outras Produções E a gente Ia entrar Ia continuar Com o espetáculo Mais novo O Iandeta Corrá A gente ia fazer Temporada no Dragão E já tinha também Uma perspectiva De continuar Fazer um projeto Para circular Nas comunidades indígenas Essa viagem Pelos territórios indígenas Nacionais Do Brasil Na sala de ensaio Marina caminha lentamente Eu nasci Na cidade do Crato Cariri, Ceará Joelhos levemente flexionados Boa parte da minha infância Eu morei na zona rural Num sítio chamado Juá Juá é uma fruta pequena Redonda e amarelinha Que meu pai usava muito Para escovar os dentes Porque deixava bem branquinho Nesse sítio também morava A minha bisavó Que chamávamos de Vovó Mundinha Pegue a mão direita Ela tinha longos cabelos lisos E grisalhos Olhos bem pretos E usava roupas simples Folgadas ao longo do corpo A lembrança dela Ainda é muito viva Na minha memória Lembro muito das tardes Depois do almoço Onde o silêncio do sítio Era de uma imensidão E de uma solidão Tão grande Que parecia que o tempo Parava de correr E sentava ao lado Da minha avó Só pra descansar Ela balança o corpo Ela na varanda Fumando e baforando Seu cachimbo Contra o vento Tragando um pouco da vida Pensando um pouco na morte Tem um registro De quando eu era criança Ela me banhando peladinha Dentro dos jarros de planta Lembro também Ela acocorada no terreiro Cuidando das rosas Que ela tanto gostava Minha avó Só cozinhava em fogão a lenha Mesmo tendo fogão a gás Gostava de comer com as mãos E não gostava de tirar fotos Mas tudo que eu vivi com ela Hoje são imagens Muito mais fortes na minha memória Do que um álbum de fotografias Para Olhos marejados Olha para baixo Na direção da câmera Imagens de uma lagoa Sigamos em casa e sigamos juntos Separados, mas não distantes Reconstruindo agora Para chegarmos no futuro possível Sãs, salvos e inspirados Apesar dos perigos Somos nós no batente Até a próxima Vinheta da série Vinheta da série Nós no batente Imagens aéreas de Fortaleza Fachada do teatro José de Alencar O título da série surge Sobre imagens de artistas Durante suas performances E entre nós Nosso mote Nada muda Apesar dos perigos Nós no batente Créditos finais Idealização Porto Dragão Realização Secretaria da Cultura do Ceará Seculte C.E. Instituto Dragão do Mar E Porto Dragão Parceria Levante Teatro de Grupo E Associação dos Bailarinos Coreógrafos e Professores De Dança do Ceará Produção Fabiano Veríssimo E Wellington Gadelha Roteiro Wellington Gadelha Direção de fotografia Edição Som E finalização Gustavo Portela E Leonardo Gomes Agreste Audiovisual Audio descrição Alexandra Seuane Bruna Leão E Clista Enes Braga Grupo Bandeira das Artes Bem, esse foi mais um episódio Da série Nós no Batente O nono episódio, na verdade Que mostra um pouco Da história do grupo Expressões Humanas Essa aí Essa parceria aí Que a gente tem com o Porto Dragão Se você quiser conferir Esse episódio na íntegra E todos os que já passaram por aqui É só chegar na página No YouTube aqui da TVC E também do Porto Dragão Eu vou ficando por aqui Lembrando sempre pra você Que a pandemia ainda não acabou Então ainda é preciso ter cuidado Se puder, fique em casa Se tiver que sair Use a máscara Até a próxima semana Até mais